oi gente meu nome é gabriela oi gente meu nome é gabriele oi gente meu nome é paula oi gente meu nome é julio nós vamos apresentar para vocês uma aula sobre isso na borda esse jogo de inverno surgiu em 1905 quando charme pôr pelo engenheiro de michelin nos estados unidos desenvolveu um brinquedo diferente para suas filhas unindo dois esquis e colocando uma corda na frente para controlar as crianças de toda a vizinhança adoravam a nova invenção e no ano seguinte chamam decidiu a partir daí o que viria a ser o snowboard moderno caiu nas graças do público local com o surgimento das primeiras empresas especializadas no esporte pouco a pouco as pranchas foram ganhando novos recursos design e personalizações bom mas o que é snowboard snowboard é um esporte radical praticado na merda sobre lancões onde o participante desliza na deve fazendo manobras mas monta a regra desse jogo bom existem regras tanto para a prancha quanto para a pista para a prancha a prancha usada deve ser proporcional ao corpo do praticante deve ter em regra um comprimento que vai do chão até a altura do queixo segundo a prancha deve ser lisa e não ter rodas na sua parte inferior usa-se prendedores do snowboard nos pés e as pontas dianteiras e traseiras da prancha e para a pista sempre manter uma distância segurança segura entre si e os demais esportistas com quem partilha a pista segundamente conhecer suas habilidades e seu nível de controle dos movimentos e da velocidade e por último escolher a rota mais adequada para não se colocar em perigo nem a outros esportistas no percurso E quais são as modalidades? Existem três modalidades nas competições CROIS, HALF PIP e BIG HEAD A CROIS é uma prova de velocidade na qual o objetivo é chegar em primeiro lugar Na HALF PIP o objetivo é desenvolver manobras em um determinado tempo as notas são dadas de acordo com o grau de dificuldade das manobras e pela extra dignidade ao realizar as mesas e por fim na BIG HEAD também são atribuídas as notas das manobras, como no HALF PIP. No entanto, com um diferencial as manobras são feitas de o ar ou as dentro do salto de uma roupa posterior à velocidade enlendecida ao saltar realiza as galopias E existem dicas para principiantes? Sim, existem dicas para principiantes. A primeira é busca os melhores destinos de neve para iniciantes. A segunda é da blusa, jaqueta e snowboard. Pede roupas confortáveis e resistentes. A terceira dica é aulas com especialistas, são primordiais para a evolução. A quarta dica funciona corretamente na prancha do snowboard. E a última dica tem a calma para embarcar e desembarcar no trânsito quênico. E quais são os atletas de destaque? Dois atletas de destaque são Sean White e Colequim. Sean é um snowboarder esquetista profissional estadunidense. É tricampeão olímpico do Ralph Peep no snowboard. Já a Colequim é uma snowboarder norte-americana de origem coreana. Nos Jogos Olímpicos de inverno de 2018, tornou-se a mais jovem mulher a ganhar uma medalha olímpica de snowboarder quando ganhou medalha de ouro no Ralph Peep, com apenas 17 anos. Os melhores lugares para se praticar snowboard pelo mundo são Bariloche, na Argentina, Vale Nevado, no Chile, Wansley Black Kobe, no Canadá, Aspen, nos Estados Unidos e Chemones, na França. Já no Brasil, os quatro melhores lugares para se praticar snowboard são Snowland, em Gramados, Rio Grande do Sul, Ski Mountain Park, em São Roque, Monte Blanc, em Teresópolis e Picha de Monte Verde, em Camão do Caia, Mato Grosso do Sul.